Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu casse Te amo demais Te amo demais Você é meu casse Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você E mais uma vez Ela feriu outro saudade Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro saudade Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Música Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quarto Separado Sofrendo com o tempo Perdido Música Vem com a Júlia Marques Música Olha nós aí Música Corações magoados Sofrendo outra vez Música Cada um pro seu lado Agora somos eles Música E quem vai se render Em nome desse amor Música E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quarto Separado Separado Sofrendo com o tempo Perdido Remédio Remédio Divididos Música 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 Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Música Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Música Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou 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 Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou 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 Mas foi no teu olhar Ficou 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 Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Vem com o Gilberto Vem com o Gilberto Escatou os restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo Com medo de medo De quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa Em casa sozinho Também Já não sei o que fazer Com medo de medo De quem eu sou Como jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente Eu vi você E sem querer Eu me apaixonei O que sei Só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente Eu vi você E sem querer Eu me apaixonei Eu cansei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O sal O que sei Só o que sei O que sei Só o que sei O que te ama Foi me perder Vem com Gil de Amar Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Diz O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choram A dor de te querer E não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância É machucar demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe E você sabe Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Amar Amar é admirar Com o coração Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Amar Duvidas Você me lembrar Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu tudo És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Vem com Júlia Marques Amar é admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Vou te falar da falta que cê faz Meu coração Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Vem com a Gildéa Marques Vem com a Gildéa Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Que quer viver grudado Oi, tudo bem Oi, tudo bem Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender Eu preciso entender Não pense mais em mim Não pense mais em mim Você, tudo bem Eu preciso ter me ligado Eu preciso ter me ligado Eu preciso ter me ligado Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E de quem é essa gente E de quem é essa gente? Faz lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Recordações não param De atormentar minha cabeça De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Nossa história fica na minha memória Que machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade da felicidade A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar Dá pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento Eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo pro meu coração Só que a minha vida Só que a minha vida não tem graça sem você Vem com a minha vida Vem com a Gidea Marques Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela solidão E me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar Pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Vem com a Gidea Marques Vem com a Gidea Marques Eu te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer E que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer E que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Vem com Júbia Marques Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Parece que você sente cheio De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Vem com o Gilberto Marques Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Tchau.